A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 35 a 37 Naquele tempo Jesus ensinava no templo dizendo Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi movido pelo Espírito Santo falou Disse o Senhor ao meu Senhor senta-te à minha direita Até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés Portanto o próprio Davi chama o Messias de Senhor Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer Várias vezes os Evangelhos nos apresentam perguntas Como nos últimos dias observamos perguntas feitas pelas pessoas a Jesus A maior parte delas preparada como uma verdadeira armadilha para nosso Senhor Parece que depois essas perguntas se esgotam E no entanto as pessoas acolhem a iniciativa de Jesus Que toca em assuntos muito delicados As pessoas esperavam o Messias como descendente de Davi E de repente vem alguém Que aparece de uma forma totalmente diferente da figura de um rei Não é mais a figura de um rei Mas é aquela figura do servo sofredor Anunciada lá no livro do profeta Isaías E esse servo sofredor Vem para dar a sua vida em resgate por muitos Esse servo sofredor Vem para se entregar É que a realização das promessas de Deus Supera em muito Tudo aquilo que humanamente as pessoas podiam aguardar, podiam esperar Deus vai além dessas realidades humanas E indo além Ele nos oferece o presente Que é Jesus salvador O seu próprio filho Que vem ao nosso encontro Como viver esta palavra? Eu tomo apenas A última frase do Evangelho que ouvimos Desejando que ela preencha a nossa vida E o nosso coração se alegre Com esta palavra Uma grande multidão O escutava com prazer Acolher A palavra do Senhor Com satisfação Com grande alegria É a nossa forma de viver O Evangelho de hoje Amém